Olá, e aí? Já tá se preparando pro bloco? Bom, eu que tô mais pro bloco da salinha escura, eu prefiro curtir o meu carnaval do cinema mesmo, viu? E essa época é ótima, né? Pra conferir aqueles filmes que a gente foi deixando passar e nunca conseguiu se organizar pra ver. Mas se você é dos meus e prefere se jogar mesmo numa salinha gelada, eu separei uma listinha boa pra você colocar o seu cinema em dia. Bom, o grande vencedor do Oscar tá em cartaz, né? Se você ainda não viu, vale a pena conferir Green Book, o guia. Especialmente o Viggo Mortensen, não foi ele que ganhou o Oscar, né? Foi o Marjo Chalali, mas ele é o destaque total, na minha opinião, e está fenomenal. Aliás, vários filmes do Oscar estão em cartaz ainda. Vê também Infiltrado na Clã, que deu o Oscar de roteiro pro Spike Lee. Filmaço. Querido menino, é outra ótima pedida. Que filme importante, necessário, delicado. Ele é estrelado pelo Steve Carell e pelo Timothee Chalamet, aquele menino de Me Chame Pelo Seu Nome. Aqui eles vivem pai e filho numa luta muito tocante, sem reservas, contra a dependência química desse menino. Filme lindo demais, gente. Sensível. E fala de um grave problema que atinge tantos jovens pelo mundo. É imperdível. Vai ver. E quem ainda não viu vidro, por favor, né? Tá esperando o quê? Sair de cartaz, meu Deus do céu? Mas é claro, né? É importante ter assistido já Corpo Fechado e Fragmentado, ok? Afinal de contas, né? Vidro fecha uma trilogia. Já na linha bem leve e divertida, eu sugiro que você vá conhecer a história do tremendão Erasmo Carlos. Vai ver, minha fama de mal. E se você for levar garotada, aí as ótimas pedidas são Homem-Aranha no Aranha Verso, que foi vencedor de Oscar de animação. Obra-prima da animação, tá? Só te digo isso, não deixa de ver. E ainda, Como Treinar o Seu Dragão, que fecha também a trilogia do Soluço e Banguela. Coisa mais linda. E ainda, tem pré-estreias pagas de Parque dos Sonhos, que é a coisa mais fofa que você vai ver nessa temporada. Corre pra assistir. Eu acho que dá pra melhorar. Tem razão. Já pra fortalecer aí a mulherada, tem a Lita, anjo de combate, que traz uma personagem feminina destemida, cheia de questionamentos. Adorei o filme. E claro, né gente? Capitã Marvel, meu Deus do céu, que tá chegando essa semana também. Mas sobre ela, eu falo no outro vídeo que você pode assistir aqui nas redes da Ingresso. Aliás, tem muita coisa sobre o Capitão Marvel que eu fiz. Não deixa de ver. Inclusive, a entrevista exclusiva que eu fiz com a Brie Larson. Então, anotou? Aproveita, hein? Um ótimo Carnaval pra quem é da Folinha e um ótimo Cineminha pra quem é da Salinha Escura. Gente vê! Tchau! Tchau!